Essa aqui é uma prensa, não é isso? Como funcionar, Seu Jadis? Fazer cartões Fazer cartões e imprimir Olha aí gente, aqui é o arquivo O arquivo do jornal Dobrando aqui, como vocês estão vendo aqui Entrando aqui no posto Nós vamos ter acesso aqui ao Jornal Folha do Norte Na verdade gente, o Jornal Folha do Norte tem 108 anos de existência, nós estamos passando aqui em Folha de Santana, para mostrar aqui o Jornal Folha do Norte Muita gente me pergunta, porque às vezes acontece eu fazer isso, mas é aqui, do lado dessa loja aqui está aqui o Jornal Folha Folha do Norte, está vendo? Vocês viram para ver aí, o Jornal Folha Folha do Norte, está aí com vocês, e eu estou entrevistando para vocês Um abraço, sucesso viu? Jackson Fine TV Feira Show, o amigo legal Um abraço de Feira é o mesmo que falar do rádio AM em Feira de Santana, essa história você vai conhecer comigo, que eu estou visitando agora o Jornal Folha do Norte, ele está sempre assim ó, nas bancas de revista aqui de Walter Walter é o vendedor aqui de Feira de Santana no centro da cidade de Feira de Santana você está lá comigo no TV Feira Show assistindo TV Feira Show comigo com o Jackson Fine, um amigo legal olha gente, eu estou aqui, sabe onde? estou na sede do Jornal Folha do Norte Jornal Folha do Norte, tem mais de 100 anos e estou aqui com o editor, um amigo né, um cara experiente, maravilhoso, Jadir Jadir? Marte Porto e eu estou mostrando aqui as fotos do Fluminense ele tem tudo, o homem tem um acervo aqui que conta toda a história ele também já participou desse grande clube em 1962 e estava aqui me informando como essa história é um resgate a cidade de Feira de Santana e o senhor Jadir, muito obrigado viu, estava me mostrando também as revistas não foi isso? da década de 50 década de 50 das primeiras revistas de quadrinhos do Brasil Tico Tico, famosíssima na época tem aqui um aqui, Papai Noel e eu vou abrir aqui, criançada para vocês verem um pouco da história era uma vez, olha que coisa bonita está vendo? tem uns contos maravilhosos eu estou abrindo, você já sabe quem eu sou na verdade eu sou o Jackson Fine o amigo legal, da onde? do TV Feira Show, obrigado, um abraço legal, eu gostei da história transitando aqui por dentro do estúdio do jornal Folha do Norte essa máquina belíssima aqui, o senhor Jadir Marte Porto está me falando aqui que aqui era uma guilhotina mas não era aquela guilhotina da escravidão não de castigo eu vou mostrar ela de todos os lados está vendo? o papel entrava aqui cortava isso aqui era isso aqui é uma história é uma aula olha a parte a outra parte, está vendo? eu estou entrando aqui eu estou invadindo mesmo o jornal Folha do Norte meu amigo está aqui ele não quer sair eu respeito isso aqui é o que, senhor Jadir? é um fotolítico já não existe nada já não funciona mais não é necessário está funcionando mas não é necessário olha para aí gente isso não é necessário fotolítico fotolítico tem outra aqui é uma impressora a impressora aquela impressora que seus pais conversam essa foi a primeira offset do interior da Bahia essa foi a primeira isso aqui é a história gente isso aqui é um registro essa daqui foi implantada na época que o Jornal a tarde também comprou só que lá é bem maior da tarde e a Folha do Norte na mesma época em 1970 por aí 74 foi nessa faixa está vendo? foi a primeira máquina da Bahia é muito interessante a gente fazer esse registro em Feira de Santana está vendo? eu que estou aqui ela está bem ainda mas está aposentada ela ainda funciona mas no momento aqui com o professor Jardim está vendo? olha aqui a antiga a máquina de escrever que você hoje conhece o computador você conhece e também já está saindo de linha viu o computador é aqui era o computador para quem queria editar bater um roteiro é essa daqui essa daqui deve ter mais de 100 anos é um acervo bastante grande é muito obrigado seu Jardim as peças de museu as peças de museu o jornal na verdade é Folha do Norte tem mais de 100 anos né? tem 108 anos 108 anos o senhor falou que a edição agora ela é tudo no computador tudo no computador tudo no computador tudo isso aí não mas agora a edição daqui impressa vai ser agora é mensal é mensal também era em 15 dias o senhor agora falou que vai ser mensal né? são vários equipamentos eu mostro os equipamentos antigos tudo já desativado tudo já desativado as máquinas de filmagem que você tem de pequenininha mas já tinha a máquina fotográfica que eu vou pegar para você ver ó vou mostrar aqui ó era assim antigamente a de filmagem pois é isso aqui é uma relíquia eu e o Jackson Fanny no meu canal TV Feira Show venho sempre mostrando tudo isso os videocassetes você garoto que hoje usa o cartão mas era a fita aqui ó é verdade ó o controle aqui tudo maravilhoso isso aqui é uma marca Philips aqui ela abre aqui ó eu consertei muito o Jackson Fanny TV Feira Show fui técnico a outra máquina de escrever aqui ele está aqui mostrando isso aqui é um gravador né? o gravador o gravador gente é uma grande novidade máquina elétrica elétrica olha para aqui que novidade que relíquia surgiu assim como uma novidade na época uma máquina elétrica ela fazia o que senhor Jardim? ela fazia toda a diagramação do jornal era toda montada aí rapaz essa é a edição a formação a organização hoje que você usa hoje a plataforma digital os blogs os sites e você tem ali aquela plataforma digital era feita aqui ó né? aqui era manual aqui é que era jornal é isso senhor Jardim? é verdade aqui que é jornal é a notícia tem que ser de noite para sair de manhã cedo e o prebozinho gritando extra 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 o jornal Folha do Norte já está com a notícia que o Cobé Martins é o prefeito de feira exatamente rapaz é maravilhoso eu estou mostrando gente para ter um resgate às vezes muitos jovens não sabem muitos equipamentos aqui é uma máquina de escrever eu mostrei aquela outra ali enferrujada e eu vou mostrar uma aqui perfeita em perfeito estado aqui ó tá vendo como era? tem as letras hoje você faz o curso de informática muitos não estão fazendo mas tem esse aqui muito obrigado eu sou seu Jardim só felicidade um abraço de Jackson Fine TV Feira Show como funcionar seu Jardim? fazer cartões deixa eu pegar aqui sim então fazer cartões empremer olha aí gente aqui é o arquivo o arquivo do jornal tem vários arquivos esse é um dos arquivos do jornal Folha do Norte um jornal que tem mais de 108 anos mais velho do que eu maravilha maravilha só maravilha eu estou muito feliz em ter passado a tarde aqui com o seu Jardim Edson Silva é Edson Silva veterano aqui do rádio e nós estamos falando do que? do rádio em Feira de Santana de Jardim Márcio e Povo e Edson Silva vai dar uma palinha aí por favor Edson Silva um grande abraço a vocês da TV Feira Show aqui em Feira de Santana para quem não me conhece o Edson Silva bigodinho de ouro banha só lembrando que o rádio de Feira de Santana é o melhor rádio do Brasil é um rádio interativo é um rádio com o sistema hoje legalizado agora com essa mudança agora do AM para o FM e acima de tudo a transformação começou com Feira de Santana e primeiro claramente a Rádio Sociedade é do trabalho todo sábado né que agora a transformação do AM para o FM que é 102,1 nós ficamos feitos essas estão sumindo na cidade esse garotinho aqui na praça de Feira de Santana mostra realmente o que está acontecendo com essa sociedade nós vamos mostrar a vocês no canal porque a nossa geração é uma geração digital Jackson Fanny do TV Feira Show o amigo legal Fui gente vamos igual ônibus e aí